Fala pessoal, estamos aí com mais um vídeo no canal galera vamos pegar hoje uma pescaria show de bola, vamos caçar minhoca aqui e depois vamos ver o que nós pega na represa lá vamos atrás das minhocas Vinha cabeça aí cara, vamos baixar nela que você abaixa para pegar abaixa aí também Aviso eu baixei Será que tem minhoca aí? A rapaz já vem uma aqui aqui ó Uma falida Se você tiver um enxadão em casa galera, usa um enxadão usa um enxadão usa um enxadão fica enxado da festa mas se caso tiver um enxadão usa um enxadão caramba não caindo não 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 5 4 5 5 5 6 7 8 8 O lixo ali. O prato é mais pé da águia. Os miocinhos estão miúdos, é bom quando os miocuns brusam. O lixo ali. Opa, aqui mais um. Aqui mais um. Aqui mais um. Opa, aqui mais um. Opa, mais pé da água dá mais. Aqui mais um. E aí, ali ó, ali ó, aí. A garota é esperta, ó. Tá bom, né? Tá bom, galera. Peguei uns milhocinhos aqui, mostra a tia. Vamos ver uns milhocinhos lá. Não dá pra ver, não. Aqui, ó. Isso, melhorou. Olha as milhocas, galera. Vamos lá ver se nós pegamos uns piabas, uns caracomunas, uns traíros. Que dinheiro, né? Aqui, mais um. Claro. Acompanha nós aí, galera. Vamos lá pra represa. Oi, pessoal. Tiagão, arrumamos uns anzol de... Pegar uns bruto. Ver se nós pegamos um bruto enquanto deixar armado aí. Pode não sair nada, mas... A gente vai deixar armado e vamos tentar pegar umas piabas. Cadê a isca? O pato já comeu? Aqui. Espiabinha. É. A vinhoquinha. Essa vai... Ai. Show. Show. Pesca aí. Ai. Você tá doido, galera? Quase puxou a vara pra dentro d'água. Quase. Acabei de armar ali, ó. Ah, esqueci de um detalhe, velho. O quê? Ixi. Ai, lascou, hein? Ai, lascou. O quê? Tá sem a manivela. Sem a manivela. Meu, pegar um peixe sem manivela, galera. E aí? Daí que eu puxo na mão. Ah, os gaiadas, as gaiadas, as gaiadas. É, tem que ser na mão mesmo. Puxa na mão. Pegou um mulinete ruim. Cuidado, hein? Quando ele puxar. Bomba. Bomba. Bombote. É, galera. Não tô nem filmando. Não, tá, não? Não, não tava nem filmando o peixe direito. É, galera. Na mão, hein, galera. Se debatendo ali, ó. Tem que ir lá, tem que ir lá. Vai lá. Ai, já coração. Rapaz, quase levou a vara, velho. Porque não filmou. Caramba. O peixe deu um embalo, menino. Pequeno, né? Mas só emoção, meu amigo. Você tá doido. O peixe é pequeno, mas não tem a ver. Nós veio pra pegar piaba, hein? É o que saiu. Saber que vai ter que se puxar. Você tá doido. Tá na mão, garoto. Pegar, velho. Ai. Emoção demais. Emoção. Você tá doido. Nós veio pegar piaba, mas na verdade, nós vamos levar umas varinhas de pegar uns brutos e deixar armado lá. Enquanto nós pegamos uma piaba pra fazer um vídeo pra galera aí. E olha que saiu. Olha a piaba aí, galera. Essa é bruta, hein? Show. Show, show, show. Esse aqui vai pro frito, galera. Vai? Acho que vai pro frito. Ou não, vamos soltar lá na represa. Tiagão tá ali. Vamos pescar. Vê quem pega o peixe primeiro, Tiago. Aí. Olha o primeiro aí. Você é grande. Primeiro tá na mão. Arranca aí, Tiago. Rapaz, botou até o arame aqui com os alzinhos disso também. Vai que um bruto pega aí, eu pego ele nesses alzinhos. Vamos levar as carazinhas, galera, pra tratar os peixinhos lá, beleza? Enorme. Pega um aí também. O balde. Esqueci no balde. Esse pescador traz o murinete sem manivela, arremessa. E ainda consegue pegar o peixe ainda. O coração tá acelerado também até agora. O peixinho puxa fácil. Tá escurecendo já. Tá bem escurinho já. Começando, né? Ó, ó. Mais um aí. Ó, Tiago. Não vai pegar nada, não? Aí, ó. Dublé aí, ó. De cará. Rapaz, essas são grandes, beijo. Não vai sair nem no vídeo. Dublé de cará comum. Tão grandes que elas são. Que do céu? Tô gravando, rapaz. Tá chegando outro pescador ali, ó. Uma vara maior do que eu... Tem cara demais aqui, galera. Podia ser da babô, né? Caralho, a babô é a coisa mais linda. Perdeu? Nem puxou, né? Soltou, soltou. Soltou, soltou nada. Tá agarrado. Fiz dele. Deixa embora, deixa embora. Ô, moçada. Doido, moçada. Não falei que ia pegar mais um. E o coração acelerado. Isso é agarrado. O próximo é meu. Ih, rapaz, vai ter que entrar dentro da água. Passa o pinteirinho, passa o pinteirinho. Vai logo, cara. Chega, chega, chega. Chega. Escapou. Eu não acredito, cara. Ei, ai, ai. Pô, galera. Nossa, mas foi longe, cara. Olha lá. Vixe, quase comeu a linha toda. Não viu, cara. Olha lá, ele foi lá no... Passou? Xão, Goiânia. Tá rolando. Ficou lá em Goiás. Vai lá fora, filho. Ó. Você tá doido. Ih, pô, qual foi a linha? É, galera. Tudo foi tudo aí. Tá escuro aqui debaixo. Caraca, ainda tinha o arame ainda. É. É. Levou tudo. Pior que nós só queria pegar umas carazinhas, umas piabas, hein. Quando nós vem pegar os brutos mesmo, nós não pega. Mas não pega. Hoje nós vem com o murenete todo pocado. Todo pocado. Mas aqui tá filé. Ali tá filé. Vamos ver que tá sonzão aqui, ó. Vamos arrumar ele de novo. Vai que sai mais alguma coisa. Cara, quem não traz nem uma faquinha, corta onde no quê? No dente. No dente mesmo. Agora não tira o flamengo, só que tá cortando o dente. Galera, vamos pegar outro, galera. Eu tô só na emoção aqui, cara. Coração, escuta. Vai, tu, 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 tu. Bom mesmo é tirar o bichão pra fora, né. Esse era mais bruto, hein. Esse cara era maior, hein. Pato é mato, galera. Pato, galera. Ih! Esse era a metade que tem aí. Nem a metade. Olha lá, ó. Tem uma ninhada nova já saindo lá, ó. Pato não acaba mais. Enquanto você acha que já tem pato demais, aí você olha pra cá. Pato. Aí você olha pra trás. Pato. Aí você olha lá do lado de lá da represa. Tem pato. Pato. Onde você olha tem pato. Vamos atrás das cará e das piabas. Ó, ó. Opa! Peguei uma tilapinha aí, ó. Tilapinha? Tira aí, paba. Tem certeza que isso é uma tilapinha? Tilapinha. Vai lá o HD do grau. Chama. Chama em Goiás. Solta aí, não. Solta na água. Tilapinha vai pra água. Opa! Opa! Pescador. Perdeu o peixe. Pescador fraco. Deixa eu andar aqui. Não vai melhor. Agora sim, velho. Outra tilapinha? É. Tilapinha solta de novo. Ó, ó. Peguei um peixe maior aí, hein. Ó. Opa! Esse é bruto, hein. Esse é... Telo. Tá só corzinho diferente, ó. Não dá pra ver muito bem não, que tá escurecendo. Aí. Parece que tem uma batinha, né? É. Chama. Chama. Solta um zol, peixe. Comeu a minhoca tudo também, né? Pra vida. Pra vida. Galera, chegamos mais no final de um vídeo aí. Já tá de noite já, galera. Começou a escurecer já. Fizemos uma ação bacana aí. Show de bola. Achei emoção. O Thiago perdeu um bruto aí. Eu peguei outro. E peguei várias carazinhas aí, beleza, galera? Acompanhe nosso canal aí. Dá essa força pra nós aí. Deixa o seu like. Se inscreva no canal e compartilha aí, beleza? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Valeu!